Não é de hoje que mostramos aqui no ZUM TV Jornal a luta de muitos cidadãos pela construção de ciclovias no município. A novidade dessa vez é que o projeto de construção já tem verba garantida. E para pressionar pela obra, haverá uma bicicletada no dia 7 de setembro. Veja na reportagem. A gente pega até pelas fotos antigas, nas fábricas dos alemãos aí. Tinha aquela... o pessoal chegava de bicicleta, acabava o turno. Quando vinha aquele monte de bicicleta junto assim, parecia até um carnaval de bicicleta. E agora é diferente, né? Hoje a condição... até o assalariado compra um carro usado e vai querer pedalar para quê, né? Só que tem a questão do meio ambiente, da saúde. Trânsito, meio ambiente e saúde são diversos benefícios que a bicicleta como meio de transporte pode gerar. É, a luta pela construção da ciclovia continua. Só esse ano já foram duas audiências públicas na Câmara de Vereadores. E a próxima já está marcada para novembro. Os ciclistas se uniram também nas ruas, nos feriados de 1º e 16 de maio. E já tem encontro marcado agora para 7 de setembro. Essa união, para que a ciclovia seja construída, inclui diversas pessoas. Porém, mais do que construir uma ciclovia, é preciso incentivar a bicicleta como meio de transporte e incluir o respeito aos ciclistas na cultura do Friburguense. O Friburgo está muito movimentado de carro e ninguém respeita. Ele não tem ciclovia e precisamos de uma ciclovia. Os governantes não providenciam isso. A gente tem que ir quebrando galho, calçada, tem que olhar para os dois lados da rua para atravessar. Arnoldo sugere mudanças simples, como essas placas que ele fez numa forma improvisada para ilustrar a necessidade de implantação. A gente pretende que, além das ciclovias, seja investido também mais em urbanidade, em mobilidade urbana. Que se façam quebra-molas, que se coloquem placas de sinalização, como essas que vocês estão vendo. E que são coisas que não são tão caras assim. Além disso, que se faça uma campanha também de conscientização dos motoristas, para que diminua a velocidade, respeite mais as faixas de pedestres, os sinais, que a prefeitura também possa aumentar o tempo para o pedestre atravessar os sinais de 20 segundos para 30 segundos, para que dê mais segurança, não só para os ciclistas, mas para toda a população. O ciclista conta ainda que o projeto de uma faixa exclusiva é antigo e diz que a prefeitura perdeu verba no ano passado. Em contrapartida, o prefeito diz que a verba não existia, mas que conta com a concessionária que administra a RJ 116 para a realização da obra. Nós não pedemos a verba. Na verdade, foi anunciada uma verba que não era verdade, não era real. Nós fizemos de tudo para recuperar, mas nós estamos trabalhando sim num plano que é uma parceria com a Rota 116, que é um projeto de reestruturação de Teodoro de Oliveira até Furnas do Catete, o eixo principal, e que vai ser contemplado com a ciclovia, com certeza. E a vereadora Wanderleia Lima afirma que a verba já está garantida para que a ciclovia seja construída. Ela se informou sobre o valor do projeto e conseguiu investimento através de deputados federais. Fui conversar com o André, que é da Secretaria de Projetos, e o André estimou o valor, o valor da estimativa hoje da ciclovia total na cidade de Nova Friburgo, fica em 5 milhões. E o sóstino Escavalcante se propôs, dada a parte dele, uma emenda, colocar uma emenda de 2 milhões e 500, e conseguir com os colegas deles, também deputado federal, a outra parte. E os ciclistas vão se reunir para um ato no feriado do dia 7 de setembro em frente à Prefeitura. O encontro está marcado para 9h30 da manhã e a organização pede que os participantes doem 1kg de alimento que será encaminhado para uma instituição da cidade. E a gente vai se reunir para um ato no feriado do dia 7 de setembro.